Olá, gente! Um dia, gente, a gente vai no centro de Camaçari Bahia, gente. Bora pro centro, gente! Um passeio, bora comigo! Bora, povo! Um passeio, bora, povo! Um passeio, bora, povo! Um passeio, bora, povo! E água mineral, povo! Olha lá, minha mãe lá da frente com ela. E a gente tá aqui atrás, hein? Bora, gente, a minha mãe entra na... Olha, gente, a loja de vinte. Toda aqui é vinte, viu, povo? Olha, as panelas, né? Os vales, tudo vindo, tudo coisa boa. Olha o copo inox. Aí tem as roupas também, né? Então, as roupas aqui... Tudo vinte reais, né? Vende fones de ouvido. As sandálias também é vinte reais, ó. Vinte reais, ó. Olha, gente, que fofo. Olha só o pãozinhozinho. Jome. Oi lá, gente! A gente tá, gente, no caminho da rua, gente. Olha ali, ó. A gente tá na praça. Ó, tia, tia Sandra. Tá na praça aqui, povo. Bora comer. Minha mãe tá rodando, gente. Foi em matéria de construção. Foi em duas matérias de construção. Eita, a gente já tem aqui, ó. Vendendo água de coco com mais garrafa. Você diz até Eduardo. Eu acho isso. Olha os povos aqui, ó. Ah, né? Como é que você também dá aquela tela ali? É dentro do ar. A gente tá usando, né? É algo, papai? É, não sei. Ah, é mais do que o meu? É, o dela. É, o dela. Oi? É mais do que o meu? É, não sei. Espera a banho. É, não sei. É, só que a gente não demorou a casa. É, não demorou a casa. É, não tem. A gente tá vendo? Aí, quando é de noite, tem um novo temporal. Aí, nessa do temporal, a gente tem um novo tempo. A gente tá vendo? E aí, quando é de noite, tem um novo temporal. Vou pegar ele. Então, se eu não tem um novo temporal. Aí, nesse, começa... Aí, nesse, começa... Que filme? Aí, nesse, começa a cuidar do cachorro. Do louco. E aí, fica comigo, do cachorro. E aí, fica comigo. O cachorro. E aí, precisa chegar com o cachorro. E aí, precisa chegar com o cachorro. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. Então, mostra a dor, gente. O cachorro. É que você vê que isso é bem. É que você vê? O que você vê é pê, não? É bom. Gente, eu só pensando aqui pra comer, povo. Eu não sei o que eu vou comer, povo, mas aqui só olhando pro tempo, povo. Meu coraçãozinho, meus amores. Eu sou aqui, mas eu não vou comer, gente. As coisas gostosas que estão aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui não é o meu prato, gente. Aqui não é o meu. Pode ser de Natal. Gente, é meu prato, gente. Vai falar mais de ação da vida. Meu, gente, não repare não, povo. Aqui está ação da vida bem cheio, maninha e nossos refrigerantes. Eu peguei esse comidinho. Ó, franguinho, saladinha. Torta de chocolate que eu quero. Não, não. Você é namorado do cartão. Eu peguei esse comidinho. É, mas você põe esse comidinho. Oi? Oi? Tá parando aqui viagem de avião que eu não fiz. Tá, você pega também viagem de avião? Eu peguei essa caminete, hein? Vamos, que isso é é bom. É. É fácil, mas eu perdi a vida. Mas eu não viajo, eu não viajo. Eu viajo a madura. Você não viajo a casa, mas eu não viajo a casa. Gente, essa praça, gente. Olha aqui a praça. A gente tá na praça, povo, ó. Gente, a gente já almoçou, né, mãe? Já almoçou, gente. Tá com a barriguinha cheia. Minha mãe ali. Vai lá. E aqui, gente, a gente já almoçou, gente. A gente tá na rua aqui, ó. Perto, olha aqui, tá aqui na feira, povo. Ó, gente, só pura alegria, viu? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Pura alegria. Pura alegria. E é isso, gente. Para aí, Nath. Para aí. Bate a meta. Bate a meta aí, gente, de um milhão pra mim. Olha, tá passando a pista. Nós vamos trabalhar, filma aí. Tá. Olha, gente, estou trabalhando, ó. Eita, soltente, viu? Olha, minha tia está vendendo água de coco, na garrafa e água natural, povo. Agora a gente tá aqui caminhando na rua, gente. Na rua. A gente tá vendendo. A gente tá em pé, sé. A CIDADE NO BRASIL Olha, gente, que eu comprei, não resisti E comprei isso aqui, ó, gente, ó Esse salgadinho aqui Que salgadinho é esse aqui, mãe? Mãe, que salgadinho é esse? Cururuca, povo, ó, de bacon Mas não tá tão bom, não, gente Eu acho que ele tá com muito sal, não Gostou bem salgadinho Tá bem frio de sal, quase sal não tem Aqui, ó, tô comendo sozinha Aqui ninguém quer Ninguém quer, povo Eu tô comendo sozinha, meus amores Tchau, tchau 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 Tchau